A água termal Routine é mais um produto multiuso da RinoD com excelente custo-benefício. De verdade, gente, eu tô na área de cosmetologia há muito tempo. É uma das águas termais mais em conta que a gente encontra no mercado, tá? Ela vem num tamanhinho muito bacana, que ela cabe muito bem na nossa bolsa. Nós que somos mulheres, vocês homens aí nas suas mochilas também vai dar certo. A gente pode levar pra lá e pra cá, vocês vão entender por que é muito bom estar com esse produto disponível pra você a qualquer hora do dia, tá? Ela tem vários benefícios, vamos falar um pouquinho deles aqui. Como a água é termal, ela é rica em óleo e elementos, então ela repõe os minerais que são perdidos com o suor. A gente vive num país tropical, no calor a gente soa muito e esses minerais vão sendo perdidos. Então a gente repõe com o uso desse produto. Inibe a evaporação da água da pele, então, na verdade, mantém a pele hidratada por mais tempo. Combate os radicais livres, exatamente também por causa dos minerais que ela compõe. Radicais livres são substâncias que envelhecem a pele ao longo do tempo. Olha que interessante, ela alivia o ardor de queimaduras solares, acelera o processo de cicatrização de espinhas, né? Que são lesões causadas pela acne. Combate o ressecamento causado pelo ar-condicionado, não sei se vocês sabem, mas o ar-condicionado, na verdade, ele retira a umidade do meio ambiente. Por isso que a pele da gente fica seca quando a gente fica muito tempo num ambiente com ar-condicionado. E também combate a vermelhidão pós-procedimentos estéticos. Isso é interessante, tá, gente? Eu sou esteticista, quando eu termino de fazer a extração dos comedões, né, que são os cravos, eu aplico a água termal antes de tonificar a pele do meu cliente. Quando eu finalizo um procedimento de peeling químico, um pouquinho mais agressivo, que a pele fica bem irritada, vermelha, eu também aplico a água termal. Então, ele é muito interessante, se você que tá me assistindo é profissional de estética, pode sim usar a água termal depois desses procedimentos que irritam a pele. Uma coisa que é importante lembrar, a água termal, ela não reequilibra o pH, então ela não tem a ação do tônico, ok? Não vai substituir o tônico facial rotine ou a água micelar que você pode usar à noite, né, pra tonificar a pele. Tá? Então, aqui, gente, eu fiz foto de ângulos diferentes da embalagem, porque como ela é uma embalagem redonda, não dava pra fazer num ângulo só. E eu queria mostrar algumas coisas aqui pra vocês. Vocês sabem que o papel aqui do canal é provar pra vocês, através dos ativos dos produtos que a gente fala deles aqui, como que realmente eles fazem, né, eles cumprem aquilo que promete na divulgação do produto. Então, vamos lá. Um dos ativos que a água termal rotine tem é o pantenol, que é a provitamina B5, que tem ação hidratante, assim como a glicerina também tem ação hidratante. Então, esses dois produtos são os responsáveis por manter a hidratação da pele. Aí, a gente falou ali atrás que ela repõe os sais minerais perdidos pelo suor. O que acontece? Essa água termal, ela tem um composto que chama oligomix. Vocês não vão encontrar esse nome no rótulo, porque ele é uma mistura de vários ativos. Os ativos que eu pontuei aqui, eles sim estão no rótulo que vocês podem observar. Esses ativos, eles vão ter ação remineralizante, então combatem os radicais livres. Olha que interessante, principalmente o zinco aqui, tá, gente? Ele tem uma ação anti-inflamatória e de controle de oleosidade da pele, por isso que ele acelera processo cicatricial ali nos processos de acne, tá? Então, é bem interessante. E ela também, a água termal também, tem o extrato de fisales angulata, que tem uma ação calmante. Por isso que é legal para peles irritadiças, como, por exemplo, peles com rosácea. Vocês sabem que eu sou toda apavorada para indicar alguma coisa para rosácea, né? Mas para dar uma acalmadinha e melhorar a hidratação da pele durante o dia, não tem problema nenhum uma pele com rosácea usar a água termal. Ela não é um tratamento para esse tipo de pele, que vocês sabem que é uma pele doente, precisa ser acompanhada por um dermatologista. Mas é uma das poucas opções que nós temos aqui no portfólio da Rinodê que não prejudica uma pele com rosácea. Então, pode usar porque vai ajudar a acalmar aquela irritabilidade da pele, tá? E também, por causa do fisales, é que ela vai ter aquela ação calmante quando você tiver aí, pega um pouco mais de sol do que deveria. Então, aqui, o que eu brinquei? Falei, olha, use sem moderação. E é verdade, gente. Como que a gente usa, então, a água termal? Por isso que eu falei que o tamanho dela é legal, que anda na bolsa para quem fica na rua muito. É muito importante você usar, até como, na verdade, um preventivo de algumas situações que sua pele pode se ressentir durante o dia. Eu vou explicar agora quais são. Então, vamos começar do comecinho do seu tratamento da manhã. Lava o rosto com o seu gel favorito, né? De acordo com o seu tipo de pele. Vai tonificar para reequilibrar o pH. Aplica o seu anti-dade ou o seu clareador. Na sequência, aplica ou o seu filtro solar ou a sua maquiagem. Aí você finaliza da maneira como você está acostumado. Durante o dia, várias vezes durante o dia, você pode aplicar a água termal. Tem pessoas que acham que porque estão maquiadas não podem aplicar. Pode, sim. No máximo, duas borrifadas, gente. O jato dela é forte. Põe aí uns 20 centímetros de distância do rosto. Borrifa de um lado, depois vira o rosto, borrifa do outro. Duas borrifadas é suficiente a cada vez que você for aplicar. E o que você tem que fazer? Não seque. Não vai pegar uma toalhinha de papel ou um lencinho e ficar pondo no rosto, porque daí vai sair sua maquiagem. A sacada é aplicar e deixar secar naturalmente. Tá bom? Aí não vai ter problema nenhum. Não vai prejudicar em nada aquilo que você tiver aplicado antes dela. Então, pensa bem. Vamos supor que você trabalhe como eu, num lugar com ar-condicionado. Porque no verão aqui em Campinas é muito quente. Eu fico com o ar ligado o dia inteiro. Isso resseca a pele. Então, a cada duas, três horas você pode reaplicar. Aí imagina que você vai sair pra almoçar. Aí você vai dar de cara com aquele calorão na rua. Esse choque térmico na pele é terrível, gente. Vocês não tem noção como ele causa realmente uma irritação na pele e ela acaba perdendo água muito rápido. Então, perde a água porque tá no ar-condicionado. Perde a água quando entra em contato com aquele bafo quente. Imagina que você vai entrar no seu carro. Seu carro ficou a manhã inteira no sol. Quando você entra, não sai aquele calor, aquele bafo. Também antes de entrar no carro, aplica a água termal. Então, todas as situações. Se você trabalha, por exemplo, numa cozinha industrial. Você tá em contato o tempo inteiro com o calor ali do fogão, das panelas. Também é interessantíssimo que você vá durante o dia repondo a água que você perde. Porque não tem como não suar num ambiente assim. Eu sei que cozinha quente não tem ar-condicionado. Eu sei porque meu marido é chefe de cozinha. Então, quando ele trabalha na cozinha fria, aí é ar-condicionado. Quando trabalha na cozinha quente, não tem. Então, eu sei que você soa. Então, é um outro momento interessante pra estar usando também a água termal. Então, na verdade, gente, no calor, no frio, em peles irritadas, peles com acne, esse produto é fantástico. E vou repetir, custo-benefício incrível. Todo mundo pode ter um na gaveta do escritório e dentro da bolsa ou dentro da mochila. Espero que vocês, se vocês ainda não conhecem, conheçam, sem contar o cheirinho maravilhoso que ela tem. Bem suave, mas assim, gostoso mesmo, bem agradável. Bem suave, mas assim, gostoso mesmo, bem agradável.